A conversa aqui é sobre evolução, o bom desempenho das cidades ao longo de quatro anos de mandato dos atuais prefeitos e prefeitas. E ainda no pilar, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, as cidades finalistas com mais de 100 mil habitantes são... Salto, prefeito Laerte Sonsim Jr., Barueri, com Rubens Furlan, e São Caetano do Sul, do prefeito José Auríquio Jr. É hora de aplaudir mais uma vencedora, é a cidade São Caetano do Sul. E para receber a homenagem, nós convidamos o senhor Felipe Carmona Canteira, ele é secretário municipal de desenvolvimento econômico. É tudo verdade quando alguém fala das maravilhas de viver em São Caetano do Sul. A cidade fica ao lado de São Paulo, mas sem todas as complicações de uma metrópole. Qualidade de vida aqui é uma construção cotidiana e motivo de contentamento para a população de cerca de 165 mil moradores. O jeitão da cidade moderna e dinâmica junto ao setor industrial, com serviços e comércio, numa grande demonstração de excelência. Reconhecida e premiada com a nota 83 e 97, no pilar desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Precisamos continuar com esse desenvolvimento. São Caetano, conte com o meu esforço.